Oi, gente! Eu acabei de voltar de uma viagem para a Espanha e lá surgiram muitas ideias de receitas maravilhosas, tipicamente espanholas. Agora, a gente vai para a cozinha para preparar tudo isso. Tu comas? Não. Eu convidei o Daniel, da Casa de Moura, de Joinville. A empresa dele tem quatro anos. Ele conhece muito dessa culinária e trouxe um prato. Fiz uma pesquisa com os ingredientes espanhóis. Se chama Mil Folhas de Tomate. Por quê? Substitui a massa folhada. Quem é intolerante a glúten, alguma coisa assim, ela é uma receita fácil e bem mais leve. A gente precisa tirar a pele do tomate. Então, água fervendo e depois entra com o tomate. Tirou. É só fazer uma leve incisão. Lembrando que a gente comprou esse ramon bem fresquinho lá no mercado municipal, né? É uma carne muito típica da Espanha. Quero fazer de outra forma. Posso substituir pelo quê? Você pode hidratar um cogumelo fungo, pode usar o paris. Vegetariano, às vezes curte jaca, né? Ou soja também. Faça o recheio também da sua preferência. Desde que não seja uma faca de serra. Cortou de um lado. Vem aqui, vira ele. Corta do outro. Eu escolhi essa azeitona porque ela é bem saborosa. Eu gosto bastante de trabalhar com ela. Toda azeitona verde, um dia ela vai ficar preta. É o processo de maturação natural da azeitona. Ela adquire outro sabor quando está mais madura. Com a faca eu só dou uma leve pressionada. Se você for ver, ela já começa a abrir. Então você vem aqui e já saca a semente. Você já engata umas três, quatro aqui. Você já amassa as bonitinhas. E vem nesse movimento. Gente, vamos botar o tomate. Tá na hora. Vamos lá. Ferveu. Aqui como eles estão madurinhos, dentro de três minutinhos eles já vão soltar a pelezinha onde a gente fez a incisão. Tanto aqui o tomate já está com a pele rachada. A gente tira eles da água quente. Vem com o tomate aqui debaixo da água. Ele saiu bem facinho. Então aqui eu tenho um tomate fresco com a sua acidez para contrastar com o doçor desse tomate seco aqui. O tomate que você achar, compra. Meio vidro aqui, mesmo corte. Pequeno, tá? Semente de coentro. O coentro. Muita gente ama, muita gente odeia. Mas ele tem o mesmo sabor do... Aí é que tá. Não, não, não. Ela traz um perfume de limão, meio cítrico. Para não ficar só a semente de coentro escorregando dentro do pilão. A gente coloca um pouco desses ingredientes aqui. E se quisesse também ter passado um pouco ela na frigideira, a semente. Se você não tiver o pilão, coloca todos esses ingredientes num processador ou também tenta num liquidificador. Mas daí com um pouco mais de azeite. Talvez eu vou colocar um pouquinho de sal nessa receita só no camarão mesmo. Porque como é uma receita que eu nunca fiz... Tu nunca fez? Eu nunca fiz. Tô fazendo a primeira vez aqui agora. Tô. Eu tô escolhendo o azeite de oliva extra virgem com baixa acidez. Ele tem um sabor gostoso que não rouba o que a gente quer construir aqui. Só um pouquinho de sal. Fogo alto. Dá uma leve selada. Os camarões estão prontos. A gente volta pro tomate. Dá uma espalmadinha nele com a faca. Vem fazendo assim com todos. Então vem deixando uns quadradinhos assim. E esse resto de tomate daí tu aproveita pra botar aqui. Pode botar ali também se você quiser. Ele não fez nem um almas pra gente poder roubar. Vem de junho. Vem pra não deixar roubar um camarão. Suco de limão. Adiciona um pouco do azeite de tomate. Então vamos provar um pouquinho só pra ver como é que tá essa mistura aqui. Vou colocar só mais um pouquinho de suco de limão. Colocou o tomate. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Recheio. Então você vai vendo que ele vai ficando uma torrezinha bonita. Com uma refeição completa. Poderia ser guarnecido com um pouquinho de salada também. Perfeitamente poderia ser um prato de restaurante. Se você não tiver o broto em casa. Pode picar umas folhas de rúcula. Pode picar uma salsinha. Pode picar um coentro. Mentira. Não gosto de coentro. Então pra finalizar. Um pouquinho de azeite. Tão legal a gente poder usar os mesmos ingredientes que a gente já usa no nosso dia a dia. De uma forma diferente. E o Dani sabe muito bem o que é isso. Porque ele tem a Casa de Moura. Tá no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Arroba Casa de Moura. Lá nós temos várias fotos. A gente faz eventos. Produtos embalados a vácuo. Algumas dicas também que vocês encontram lá nos nossos destaques. E aí se precisar é só o pessoal do Genvira que pode chamar? Curitiba também. Curitiba também. Estamos ganhando. Só chamar. Ficou bonitinho, né? Ficou bom. Que bonitinho. Bonitinho, mas não querido demais. Legenda Adriana Zanotto